Loco vai naquilo, louco, mãe! Loco vai naquilo, louco, mãe! Queridos espectadores e queridos, quando você vai para casa, você vai falar sobre os naga que isso é um jogo tradicional e indigno. Você vai e praticar, você vai começar com esse tipo de jogo em seu lugar. Então você vai falar sobre os naga sobre o jogo tradicional e indigno. Esse jogo é um simples e difícil. Obrigado.